Doutor, eu vim aqui só porque minha esposa está realmente insistindo, mas eu não tenho nada. O camarada está lá, rapaz, agoniado, come, já sobe a pressão, e não quer admitir que é diabético, não quer admitir que está com um problema de coração, aí dá um piripaque no caboclo, morre, e deixa a viúva até desprotegida. Pelo amor de Deus, se prepara até para a morte. Vá para o médico, se você, eu prego a fé, eu sou um homem de fé, eu acredito em milagres, mas os médicos são constituídos por Deus, diga a glória a Deus. E quando você chega diante do médico, você tem que falar o quê? A verdade. Doutor, é aqui que dói mesmo, olha, sinceramente, e tem gente que mente dizendo coisas que nem tem. Ai, doutor, às vezes me dá uma tontura, porque ela quer sair daquele hospital, daquele consultório, sabe, porque já é uma copondriga por natureza, que vive, gosta de ser paparicada, acredito que aqui não tenha nenhuma, né, os homens não tem essas coisas, homens são tudo perfeitos. Mas as mulheres geralmente gostam. Ai, hoje, meu Deus do céu, hoje eu não dormi a noite inteira, mas porquê esqueci a lâmpada acesa? Você já viu que existem pessoas que acordam pela manhã mentindo? Deus deu uma noite de sono tranquilo, repousar alegre, aquele sol maravilhoso, já acorda assim, ai. O marido já diz assim, o que dói hoje? De vez em quando ela muda, né, o local. Ai, meu bem, hoje amanheci com as minhas mãos que eu não posso tocar nem água. Você vai ter que lavar toda a louça e limpar a casa e... As mentirinhas assim, irmãos, não existe mentira santa. Porque a mentira não vem de Deus, a mentira vem do pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo, o satanás. Eu já disse isso várias vezes, quantas vezes, né, isso já faz tempo que não acontece lá em casa, com as notas maiores, mas as notas menores, às vezes a máquina de lavar engole. Você esquece na calça, aí você pergunta para a esposa, amor, você não viu dezão? Dez, amor. Ai, amor, eu lavei aquela calça. É cinquentão, é trintão. Eu lavei aquela calça. E de repente aparece ela com lingerie nova. Aparece ela com perfume do bom. E a gente faz de conta. Também gosta de ser, parece que enganado. Deixa assim. Me engana que eu gosto. Irmãos, em nome de Jesus desperta, porque a mentira nos priva da graça, da benção do Senhor. E nós precisamos urgentemente viver a verdade. Jesus está voltando. Mentira ou verdade? Irmãos, eu conheço o Japão. Eu fui pregar lá várias vezes. Fiquei vários dias no Japão, por vários anos, várias vezes, alguns anos. Me desculpe aqui, os que tem parentes, mas os japoneses só querem saber de trabalho, 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 trabalho. E quando há uma folga, só existe uma folga durante o ano. Também o Brasil tem o ano inteiro. Uma folga só durante o ano. Uma. Um feriado. Não sei agora. Um feriado. Trabalho, trabalho, trabalho. E no feriado eles vão limpar quintal. Vão fazer isso, vão fazer aquilo. Culto de japonês. Porque lá tem o culto dos nisseis, do sansei, não sei. E tem culto lá dos brasileiros que foram trabalhar lá. Então, no domingo à noite, a igreja superlotada. Superlotada. Campanha segunda-feira superlotada. Mas é dificilmente você ver um japonês no meio deles. Mas tem culto de japonês. É pela manhã. Aí sabe quantos japoneses? Seis, oito, dez. Quando vai quinze, vinte. Na época era um sucesso. Por quê? Porque a maioria está trabalhando até no dia de domingo. Não tem parada. E me desculpe se você tem amigo japonês. Mas, irmãos, não merece o que aconteceu. Ninguém, nenhum povo dessa terra merece o que aconteceu. Mas é a vontade permissiva de Deus. Talvez você olhe para mim e dê assim. Mas que Deus carrasco é este? Deus não é amor? Deus não é compassivo, benevolente, misericordioso, amoroso? E por quê que Ele permite certas coisas? Irmãos, o salário do pecado é o quê? A morte. Isso aconteceu em vários lugares. Isso já aconteceu aqui no Brasil. Não terremotos, mas desabamentos, chuvas, torrenciais. Pessoas que perderam a vida há poucos dias no Rio de Janeiro. Crianças que não tinham nada a ver com isso. O que eu vou fazer? Ficar revoltado com Deus? Deus sabe o que faz, irmãos. Sabe por quê? Porque a vida pertence a Ele, não pertence a ninguém mais. A vida é dEle. Sabia que a vida não é sua? A gente que tem mania de dizer assim, de mentirmos para nós mesmos. É minha vida, eu faço dela o que eu quero. Meu filho, a Bíblia diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Os homens orgulhosos, Deus tem um jeito de tratar. Assim como os filhos antigamente. Se você lembra os filhos antigamente como eram? Eu já falei várias vezes hoje à noite da família. Eu me lembro que papai, bastava um olhar do meu pai. Ele olhava assim, aqueles olhos estalados, parece sapo em dia de enchente. Eu já sabia que era para sair da sala. Chegava um visitante, ele fazia assim, olha. Se ele desse o terceiro, deixa a visita sair. O pau comia, me perdoe a expressão. Antigamente, irmãos, os nossos pais nos tratavam dessa forma. E eu pergunto para você, qual de vocês odeia o seu pai por isso? Às vezes eu apanhava e nem sabia por que apanhava. Papai, por que o senhor me bateu? Não interessa, depois te explico. Mas eu sou um filho educado. Diga glória a Deus. Você é uma filha educada. Hoje o pai pode ficar vesgo. O filho, o que foi, velho? O que está acontecendo? Me admira até alguns avós. Eu sei porque meu pai nos tratou daquela forma. E hoje para os netos, meu Deus do céu, os netos sobem em cima da cabeça dele. E faz isso, e faz aquilo. E às vezes eu ficava pensando assim, meu Deus, se fosse na minha época. Meu Jesus do céu. Já tinha levado uns 14 cascudos. Já tinha ficado de joelho umas duas horas em cima do milho. Mas aí, sabe? Aí você olha para mim e diz assim, por que Deus agiu daquela forma? Por causa da dureza do coração de algumas pessoas. Meu filho, não queira endurecer o seu coração quanto a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que endurece o seu coração será quebrado sem que haja cura. Eu me lembro de um japonês que eu fui conversar com ele, com o tradutor Timóteo. Era o nome do tradutor. E ele começou a fazer umas perguntas. Ele disse assim, olha, eu vim aqui porque eu vim falar, porque a minha família está no Japão. E ele falando, falando. Mas eu não acredito muito nessas coisas que vocês pregam aí. Eu já tenho a minha religião. Eu disse, mas eu não estou trazendo religião. Jesus não é religião. Pelo contrário, religião é para atrapalhar a vida das pessoas. É só para dizer, eu não vou na metodista. Não vou na universal. Na assembleia eu não entro na batista, eu passo mal. Irmãos, religião é para atrapalhar as pessoas. Me perdoe a expressão. Nós não somos religiosos. O que nós somos é lavados do sangue do cordeiro. Vamos participar de uma mesa do qual Jesus se manifestou na cruz do Calvário. Para que nós possamos viver a verdade. Para que possamos viver realmente compromissados com a palavra de Deus. E que Deus olhe do seu sublime trono e veja no nosso coração. Que existe pelo menos a intenção de falarmos a verdade. E quando você fala a verdade, meu irmão. Deus está ao seu lado. As pessoas podem não ficar do seu lado. As pessoas podem até te ignorar por você ser evangélico. E por estar com a palavra da verdade. Porque esta palavra é verdadeira. Porque é a boca de Deus falando para o homem. Agora eu posso querer acreditar na mentira. E viver por ela. E conviver com ela. E me alimentar por ela. E achar que eu na minha ilusão religiosa. Dizia assim. Bom, eu nasci nessa igreja. Vou morrer nessa igreja. Ora, irmãos. Deus não é religião. Deus não está preocupado com essa igreja. Agora Deus está preocupado com você que é a igreja. Nós somos um corpo. Diz a palavra de Deus. E Paulo vai dizer algo interessante em Efésios. Vocês, como são membros de um corpo. Não mentais uns aos outros. E às vezes nós mentimos. Por um hábito. Pastor, se o senhor lembrar amanhã. O senhor ore por mim. Porque às três horas da tarde. Eu vou estar diante do juiz. Ah, pode deixar minha irmã. Que amanhã eu vou orar. Quando o senhor é de um relógio. Você lembra. Era quatro horas. Meu Deus do céu. Se a irmã depender da minha oração. Já era. Então sabe o que eu faço? Não vou deixar para amanhã. Vamos orar agora. Já. Agora. Amanhã se você lembrar. Eu oro de novo. Mas vamos garantir desde já. Eu sempre ajo dessa forma. Por quê? Porque eu preciso me privar. Eu posso evitar muitos problemas. Eu posso evitar tantas coisas ruins. Que podem acontecer na nossa vida. Irmãos. Há um versículo de Apocalipse. Que eu gostaria de ler com vocês. E vocês vão ver que relação. Terrível está nestes versículos. Do capítulo 21. Por favor. Vamos ler. O 22.15. Para nós ganharmos tempo. O 21 fala também. Mas vamos ao 22.15. Que diz assim. A inerrante palavra do senhor. Em 22.15. Diz assim. Ficará de fora os cães. Estou falando do reino dos céus. Ficará de fora os cães. Os feiticeiros. Os impuros. Os assassinos. Os idólatras. E todo aquele que ama a prática. A mentira. Agora. Veja o 21. Porque vai ter uma outra conotação impressionante. 21.8. Diz assim. Quando porém. Quanto porém. Aos covardes. Irmãos. Não se acovarde. Quebrei patroa. Mas escute. Você viu? Não vi. Mas como? A minha jarra. Ah patroa. Olha. Eu juro por Deus. Olha. Coloca Deus no meio. Fui eu que quebrei. Desconto do meu salário. É. Mas a jarra custa. 100 reais. Só pode fazer. No cartão. Pode fazer algumas vezes. Fui eu que quebrei. Não seja covarde. Fale a verdade. Não roube o seu patrão. Não leve as coisas. Não. Isso aqui está sobrando. Não é seu. Irmãos. Nós precisamos ser diferentes. Os incrédulos. Olha. Quem ficará de fora? Os covardes. Os incrédulos. Os abomináveis. Os assassinos impuros. Os feiticeiros. Os idosas. E todos os mentirosos. E parte. Que lhe será. Será no lago de que arde. Com fogo e enxofro. A saber. A segunda morte. Olhe para mim. Não baixa a sua cabeça. Você pode não acreditar. No que estou pregando. E você pode sair por aquela porta. Dizendo o seguinte. Esse cara está louco. Esse pastor é um babaca. Esse pastor é um idiota. Você tem todo o direito do mundo. Mas jamais. Você dirá na sua vida. Eu nunca ouvi falar. Da verdade. Da pessoa bendita de Jesus. E de um salvador. Que pode me libertar. E me tirar. Dessa situação. Deplorável. Desse vazio existencial. Que existe na sua alma. Muitas vezes. Que só você sabe. Deus. O quanto você chora. Porque você já galgou alturas. Você já conquistou muitas coisas. Mas o vazio continua. E as pessoas mentem para si mesmo. Dizendo. Sabe o que está faltando para mim? É um carro importado. De compra. Mas não é. É. O problema é o casamento. Eu casei com a pessoa errada. Eu vou. Conquistar. Outros amores. E vou. A busca de amantes. E você vai. E o vazio continua. Porque esse vazio é a existência de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Que existe na sua alma. Uma vez eu evangelizei uma pessoa. E a primeira coisa que ela disse. Olha. Não venha falar de Bíblia para mim. E não venha falar de Deus para mim. Porque realmente. Eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito nessas coisas. Eu disse. Mas você tem um vazio. Ah. Mas isso aí que eu sou uma pessoa depressiva. Eu sou uma pessoa que eu fui muito maltratada pelos pais. Não. Eu tenho centenas de pessoas na igreja. E as igrejas estão cheias de pessoas. Centenas de pessoas. Que foram até abusadas quando criança. Pessoas que sofreram. As piores atrocidades que uma criança pode sofrer. Mas que são felizes. Porque encontraram Jesus. E o vazio foi preenchido. E Deus está sendo glorificado. Na sua vida.